Olá, estamos no ar com mais um Pode Prozear e essa semana nós vamos falar sobre direitos, mais especificamente os direitos daquelas pessoas que fazem tratamento contra o câncer, pacientes com câncer. Quem está aqui comigo hoje para bater um papo aqui sobre esse assunto é o advogado Arthur Silveira Miranda, que é secretário adjunto da Comissão de Direito da Saúde e vai esclarecer para a gente alguns pontos. Arthur, obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, estamos à disposição para conversar daquilo que for necessário sobre o assunto. Vamos começar esclarecendo que essas pessoas que fazem tratamento contra o câncer, elas têm alguns direitos que muitas vezes elas nem sabem, né? Com certeza. É importante a gente esclarecer, vamos trazer esse cenário, na verdade, para o Sistema Múnico de Saúde, que é o que grande parte da nossa população tem acesso e merece saber. Então, em relação à pessoa que tem uma suspeita ou que tem uma indicação de câncer, ela tem o direito de realizar o diagnóstico e os exames em até 30 dias. Isso aí está previsto na lei e como desdobramento disso, nós temos o direito também desse paciente que foi diagnosticado com câncer de iniciar o seu tratamento em até 60 dias. É a lei dos 30 dias e a lei dos 60 dias, né? Nesse caso, a gente está especificando o paciente do SUS, né? Exatamente. O paciente que fizer um tratamento por um plano de saúde, por exemplo, ele também pode exigir esse direito? Porque às vezes fica aquela demora do plano de saúde de liberar um exame ou não. Ele também pode entrar, por exemplo, na justiça caso seja necessário? Caso seja necessário, ele não só pode, como ele deve procurar uma devida orientação jurídica para saber quais são os seus direitos. Mas quando a gente transporta esse paciente, essa situação para a saúde suplementar, que é a questão dos planos de saúde, nós temos um prazo menor, tá? Nós temos alguns prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a famigerada ANS, e que ela estabelece o prazo mínimo de consulta. Então, o plano de saúde tem que fornecer pelo menos, no máximo, 15 dias a consulta, a disponibilidade da rede credenciada para que esse paciente seja atendido em consulta. E aí esses prazos não necessariamente se aplicam para o paciente que hoje é titular de um plano de saúde. Embora nós observamos, inclusive a pandemia trouxe isso de uma forma muito evidente, que diversos pacientes, por insuficiência da rede credenciada, ou às vezes por um negativo do plano de saúde, buscam o sistema único de saúde para tratamento. Por incrível que pareça, né? Porque normalmente a gente, quando a gente fala de tratamento do sistema único de saúde, a gente já pensa em demora, em burocracia, em atraso, mas muitos acabam migrando, né? Para buscar pelo SUS justamente para conseguir atender os prazos. E porque a gente sabe que são tratamentos bons oferecidos, né? Apesar de toda a polêmica que envolve o SUS. Claro, hoje nós temos que entender que o SUS é o maior e o melhor sistema de saúde do mundo. Nós não estamos falando de regionalização. Nós estamos trazendo um cenário mundial. Ele hoje é uma referência para diversos países, inclusive de primeiro mundo, em razão da forma como nós conseguimos capilarizar esse atendimento. Está muito aquém do que deveria ser? Obviamente, mas hoje a gente não fala mais em subfinanciamento. Nós falamos em um SUS, em uma falência do SUS em razão da forma como a PEC de gastos estabeleceu o redirossanamento de dinheiro. Então, a cada ano que se passa, a cada lei orçamentária, nós temos uma menor ingestão financeira no sistema único de saúde. Mas nós precisamos enaltecer isso, porque através do sistema único de saúde, não só os brasileiros, os reconhecidamente nascidos aqui, como até mesmo os estrangeiros podem se beneficiar desse tipo de serviço. E é um tratamento excepcional. O que nós temos, de fato, é uma dificuldade de cumprimento dos prazos que nós falamos anteriormente em razão da quantidade de demanda. E justamente por isso, por ser de graça, em países de primeiro mundo, por exemplo, que as pessoas falam, ah, a saúde é maravilhosa, mas não é de graça. Vai adoecer nos Estados Unidos, por exemplo. Você pode até receber o tratamento ali, mas depois a conta chega e você vende a alma para isso. Doutor, vamos lá continuando. Então, existem esses prazos para o sistema, para a rede pública e também para a rede particular. Então, os planos de saúde também precisam cumprir esses prazos. Agora, ainda voltando a falar da questão do SUS. O paciente que faz o tratamento com câncer e que ele não tem, por exemplo, condições de ir para fazer esse tratamento, ele tem que receber um suporte disso também, de transporte? Isso. Nós temos diversas formas de subsídio em relação a esse assunto. Quando a gente fala de deslocamento interno ali, a da casa para o hospital, isso aí compete ao município fazer regulamentação. Então, nós temos aqui um subsídio para uma população carente. Então, o paciente que está sintomático ou está em tratamento para o câncer e que possui até dois salários mínimos, ele tem o passe livre no transporte público de passageiros. E quando nós transportamos isso para um cenário de uma outra cidade, onde o paciente, ele, na sua cidade, ele não tem acesso àquele tratamento ou o tratamento que ele já desenvolveu naquele município, ele é insuficiente, aí sim, através de um convênio intermunicipal, esse paciente tem direito a depender do caso, inclusive, vir para uma outra cidade com um acompanhante e essas despesas, essas diárias serem arcadas pelo poder público. Inclusive, as despesas do acompanhante, né? Inclusive, acompanhante. Então, estadia, alimentação. Tá, tudo isso, tá, gente? É importante porque muita gente, doutor, não sabe disso, né? É importante que as pessoas tenham um conhecimento disso, porque às vezes a pessoa está deixando de receber um tratamento, está deixando de fazer um tratamento que não tem condição de ir fazer. A gente sabe que a realidade aqui do nosso estado, por exemplo, é de pacientes que muitas vezes precisam vir do interior do estado para fazer no Araújo Jorge, que é uma referência que nós temos, né? Exatamente. Agora, o que nós precisamos deixar claro é porque o paciente não pode simplesmente tentar buscar de forma autônoma essa situação. Ele passa por um setor de regulação. Sim, tem toda uma triagem, né? Exatamente. Vamos chamar de triagem, que seria regulação. Então, o município vai regular ele para um outro município. Então, um exemplo, Caldas Novas, regular para Goiânia, através de regulações estaduais e municipais, que existe um convênio estadual e um convênio municipal para que esse paciente e o seu acompanhante, caso necessário for, compareçam para a unidade que é específica para tratamento do câncer. Porque hoje nós não temos na rede pública todos os hospitais equipados ou cadastrados e credenciados para a realização desse tipo de tratamento. Então, são algumas redes credenciadas pelo Sistema Único de Saúde para fazer esse tratamento. Entendi. E é importante que os pacientes saibam disso, né? Porque eles conseguem vir. Só que, é claro, como o doutor falou, existe um processo a ser cumprido. Você não pode por conta própria, não, eu quero fazer no Araújo Jorge. O médico que te atende na sua cidade ou até mesmo aqui em Goiânia e outros locais tem que comprovar que o seu atendimento precisa ser em determinado lugar. Doutor, outra coisa que é importante que as pessoas saibam, no caso, por exemplo, de mulheres, que a gente está no Outubro Rosa, né? Então, vamos falar a respeito do câncer de mama também, até para conscientizar. As mulheres que, às vezes, perderam a mama, perderam os seios por causa disso, elas têm o direito dessa reconstrução também, né? Sim, elas têm o direito da reconstrução. É uma lei antiga, se eu não me engano, é uma lei de 1999. E, se, por exemplo, o câncer, ele instaurou em uma das mamas, é importante que todos saibam que ela tem direito à reconstrução de ambas as mamas, tá? Então, não é porque ele incidiu apenas numa mama direita ou numa mama esquerda que ela tem direito a fazer reconstrução ou fazer a cirurgia apenas de uma mama. Então, ela pode tratar as duas. Ao mesmo tempo, costumo tratar desse assunto como a Angelina Jolie fez, de forma preventiva, obviamente, mas ela já tratou as duas. E, caso essa prótese, essa cirurgia de reconstrução ainda tenha necessidade de uma reabordagem futura, porque hoje esses tratamentos, eles têm um prazo de validade, entre aspas, elas também têm o direito de fazer essa reconstrução ou essa reabordagem futura pelo Sistema Único de Saúde. Tá, é bacana a gente saber disso, porque às vezes a pessoa pensa assim, então, eu vou tratar só essa, né? E aí, de fato, a gente sabe que há um risco grande de surgir na outra mama também. Então, tratar a outra também, né? Exatamente. Em relação ao FGTS, pessoas que são cadastradas, né, no fundo de garantia, também têm o direito de sacar o FGTS, né? Sim, nós temos que fazer uma pequena observação, é que a legislação, ela trata de uma pessoa que está sintomática. Tá. Então, não necessariamente, obviamente, pode haver uma abordagem extensiva em alguma ocasião que esse paciente, de repente, vai procurar a justiça para valer os seus direitos. Mas o paciente sintomático ou em tratamento do câncer, ele tem direito, sim, ao saque de todas as suas contas de FGTS, tanto aquelas anteriores quanto a atual, caso ela seja mantenedora de um vínculo de emprego vigente. Entendi. Doutor, por que o senhor acha que é importante esse tipo de benefício, digamos assim, para essas pessoas? Porque, assim, de alguma maneira, a gente estava até trocando uma ideia sobre isso antes da entrevista começar, o paciente que faz um tratamento contra um câncer, a gente sabe que hoje, graças a Deus, a medicina está extremamente evoluída, então, a gente tem casos de câncer, muitas vezes até avançados, em que o paciente tem uma cura total, uma remissão considerável da doença, mas o paciente, ele já fica muito debilitado, né? Esse diagnóstico de câncer, para muita gente, já traz uma ideia, assim, de luto, de fim. Então, saber que essas pessoas têm esse direito, dá uma... Além de preservar a dignidade, né, dessas pessoas, eu acho que é como se fosse uma motivação para continuar indo atrás, né? É, nós temos que entender que o diagnóstico é muito sofrido. Sim. Não só, ele representa um luto, e um luto em vida é muito difícil, e não só para o paciente, como para toda a família, para todo o núcleo familiar. Então, nós estamos cansados de ver aí pessoas que se compadecem com a situação do ente familiar, também raspa a cabeça nas hipóteses de uma quimioterapia. Então, o mais importante de todos esses assuntos que nós estamos trazendo, obviamente, é a pessoa saber que, de uma forma ou de outra, ela tem direito ao diagnóstico e direito ao tratamento. Os demais benefícios, eu considero que são acessórios. Sim. Então, nós temos o auxílio doença, o INSS paga, às vezes, com a conversão disso em aposentadoria por invalidez, né? Obviamente que isso depende de alguns critérios para que a pessoa possa fazer. Nós temos o LOAS, o benefício assistencial, que independe de pagamento, de recolhimento para o INSS, mas que ele atinge uma classe muito característica e pequena da população, que são pessoas de extrema vulnerabilidade, e que recebem até um quarto do salário mínimo como renda familiar. Então, nós temos uma restrição muito grande. Essas pessoas têm direito a esse benefício, independentemente de... Exatamente. Então, nós temos, nós vimos aí, benefícios de transporte, benefícios de deslocamento, de acompanhante, benefícios de saco de FGTS, aí tem outros tantos benefícios que a gente pode fazer... Auxílio doença, né? Isso, do INSS, tem os benefícios também de isenção do IPVA, isenção do ECMS, isenção do IPI. Que são direitos também do paciente com câncer. São direitos para aquisição de um veículo, em caso a doença, ela incapacite ele para que ele possa transitar com o veículo regular. Entendi. Então, ele precisa de um veículo automático, um veículo adaptado. Então, esses benefícios, repito, considero como adicionais. Que é o benefício, o maior benefício e o que mais vai agregar valor a isso. É o direito ao tratamento. Isso, e fazer valer, de fato, a condição dele, é o tratamento. É o diagnóstico correto e é o tratamento no prazo adequado. Normalmente, os pacientes precisam recorrer à justiça? Normalmente, sim. Por algumas situações. Ineficiência do Estado, tá? Nós temos um volume muito grande e, infelizmente, o Estado não consegue suprir com o que está na legislação, que é entregar ao paciente, o início de tratamento em 60 dias. Mas aí, doutor, desculpa te interromper, mas quando a gente fala em recorrer à justiça, na nossa cabeça já vem uma ideia de morosidade. E quando a gente está fazendo um tratamento contra uma doença, muitas vezes grave, como alguns casos de câncer, a gente não tem muito tempo a perder, né? Mas nós temos que entender o seguinte, é que a tecnologia, ela aprimorou e ela traz um tratamento sempre mais eficiente. E essa também é uma das causas de uma demanda judicial. E há um direito também de agilidade nos processos, nas ações, não há para o paciente com câncer? Sim, o paciente com câncer, ele detém prioridade na tramitação de processos judiciais, no atendimento a filas, tá? Entendi. E aí nós temos que entender que essa judicialização, ela tem que ser muito bem avaliada, em razão de que a judicialização, nós temos o que nós chamamos de medidas liminares, que pode fazer com que o paciente, entre aspas, fure a fila. E isso prejudica ainda mais o sistema único de saúde, né? Então nós temos que repensar na questão da judicialização, mas o paciente, sim, ele tem que entender que, nas hipóteses que ele tem o direito, ele tem que exercer do direito. E normalmente o resultado é positivo para esse paciente, ele consegue esse suporte? Normalmente, sim. Que bom. O senhor acha que a gente ainda tem que avançar muito? Tem muito para evoluir? Temos muito a evoluir, muito a pensar sobre o assunto, mas temos que enaltecer o nosso sistema único de saúde. A gente tem que reconhecer quando é bom, né? Não tem jeito, né? Exatamente. Bom, obrigada pela participação, pelo nosso bate-papo, que muitas coisas a gente ainda poderia esclarecer, mas enfim, o nosso tempo é curtinho, mas eu acho que é importante, o principal recado foi dado, de que o paciente, ele tem direito ao tratamento, tem direito à vida, acima de tudo, e caso você não consiga, né, pelos meios mais fáceis, só de fato é buscando unidade de saúde, a justiça está aqui para resolver isso, né? Exatamente. Aí a sugestão é que procure sempre um profissional adequado, um profissional com especialidade, se possível, e caso não for possível, que procure a defensoria pública. A defensoria pública é a via da pessoa que não tem condições de arcar com o advogado, é procurar o Poder Judiciário para fazer valer os seus direitos. Obrigada, doutora, pelo nosso bate-papo aqui a respeito de direitos de pacientes com câncer. Esse foi o nosso Pod Proziar de hoje.